Hoje eu estou aqui no Shopping da Construção e Decoração, nessa loja que é especialista em altas decorações, design, estilo, sofisticação, eu falo de floresta, com os irmãos, com os gêmeos, Rodrigo e Henrique, e eles separaram ofertas imperdíveis para deixar sua casa maravilhosa. Vocês realizam sonhos, vai? Sim, a gente não vende produto, a gente realiza sonhos. Se você quiser deixar a casa linda, com sofisticação, com qualidade e preço, que é muito importante, um preço justo, a floresta traz para você. Vocês têm que vir para cá. É isso mesmo. Shopping da Construção é fácil para chegar, né, Henrique? Muito fácil. E além do que ele falou de preço, a nossa qualidade é um produto de alto padrão e com preço justo. Você só vai encontrar aqui em Alphaville e na Floresta Móveis. Inclusive móveis para a sua área externa, processos artesanais, né? Sim, são feitos à mão, algumas peças são feitas por artesãos mesmos de fato. Então, assim, é um produto de extrema qualidade. Você vai se surpreender, vem para a floresta. E durabilidade impressionante. Exatamente. Tem longevidade do produto e peças assinadas por arquitetos renomados no mercado. Vamos começar a falar de oferta? Vamos, vamos lá. Vamos começar com o sofá Amsterdã. De R$ 5,990 por apenas R$ 3,990 à vista ou em seis parcelas de R$ 715. E tem mais. E tem mais. Sofá Ferrara Retrátio. Na medida de R$ 2,50 ou R$ 2,70 de R$ 6,490 por R$ 4,490 à vista ou seis parcelas de R$ 815 por mês. E olha o acabamento dessa peça. Tem mais oferta, Rodrigo? Claro, vamos lá. Poltrona Trento. Na verdade, de R$ 2,990 por apenas agora só R$ 1.990 à vista ou em seis parcelas de R$ 365. Imbatível. Olha que parcela pequena, gente. Maravilhoso. Próximo item, Banqueta Mônaco. De R$ 1,299 por apenas R$ 799 à vista ou seis parcelas de R$ 144. Boa, tem mais. Sim, vamos para o balanço Atacama. De R$ 8,990 por apenas R$ 5,990 ou em seis parcelas de R$ 1.080. E para finalizar, Henrique? Espreguiçadeira Bahamas. O preço normal dela é R$ 3,490. Na promoção, R$ 2,590 à vista somente ou seis parcelas de R$ 465. Endereço? Shopping da construção e decoração, loja 209, piso térreo. Estacionamento coberto para sua maior comodidade. E gratuito. Vem conhecer a floresta com os irmãos. Vem pra cá, venha.